interrupção e depois ao final vão ter as perguntas e respostas para fazer as perguntas e respostas tem um botãozinho chamado Q em A, que é perguntas e respostas Q&A, onde todo mundo ao longo da apresentação pode digitar suas perguntas e no final a gente vai lendo uma por uma beleza, Caio, estou aqui já então vamos lá vamos começar, já passou alguns minutinhos, a gente começa boa tarde novamente, meu nome é Caio Sanches diretor de produto da GE para ressonância magnética é um prazer a gente começar a aula de hoje com o tema de difusão sintética o nome médico de difusão médico de difusão a qualidade de imagem consistente e tempo de exame reduzido e ressonância magnética de próstata, a gente tem aqui o doutor Danilo Alvarez com a gente para fazer essa aula aqui um grande prazer o doutor Danilo possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Paraná mesmo universidade onde realizou sua residência em radiologia com passagens por grandes centros inscritos na Holanda, Israel e Suíça atualmente é o chefe de departamento de ressonância magnética no hospital do câncer SEONC em Cascavel, Paraná onde lidera estudos promissores e inovadores na detecção precoce do câncer de próstata com RM então vamos começar a aula doutor Danilo é um grande prazer muito obrigado por estar aqui conosco fique à vontade para iniciar a sua aula obrigado eu que agradeço vocês pelo convite Caio e pela parceria de a gente estar se ajudando a desenvolver um software que talvez deixe viável a gente conseguir fazer um exame com um tempo um pouco menor e com mais qualidade boa tarde a todos meu nome é Danilo hoje eu vou apresentar tentar apresentar para vocês aqui parte do nosso trabalho em cima do desenvolvimento desse software com a GE que é o Magic Diffusion ou a difusão sintética então o que é o Magic o que é a difusão sintética então se vocês forem lá no site da GE e pegarem a difusão a definição do Magic Diffusion vai estar escrito tudo isso aqui que é uma explicação mais teórica para o que é o Magic Diffusion traduzindo de uma forma bem mais simples o Magic é uma sequência com altos valores de B que é calculada a partir de outros dois valores de B pré-adquiridos ou seja quando você vai fazer uma difusão de próstata você precisa de uma difusão com alto valor de B não? como nós fazemos isso antes a gente adquiria um B baixo de 50 um B de 800 e um B de 1400 o Magic ele corta essa última aquisição de 1400 essa última aquisição que nós temos que nós fazíamos para o valor alto de B nós não fazemos mais porque o próprio software extrapolando os valores de B baixos de 50 e 800 ele cria artificialmente um B bem pesado de 1400 ou aqui nós utilizamos além de 1400 de 2500 então a gente elimina uma sequência da nossa da nossa ressonância do nosso exame reduzindo o tempo de sala do paciente né mas a pergunta que a gente se faz é assim qual a principal vantagem de tirar uma sequência que a gente já tinha e introduzir uma sequência que é que é nova né isso qual é o maior ganho disso e a nossa conclusão foi o ganho de tempo não é mesmo para vocês terem uma ideia eu vou mostrar para vocês o que a gente fazia de protocolo para a ressonância multiparamétrica da próstata quando nós começamos em fevereiro do ano passado aqui no hospital a fazer exames em escala esse é o nosso protocolo então a gente seguia todos os critérios do Pihads fazer um sagital T2 um axial T2 de alta resolução um coronal T2 as difusões com B baixo de 50 e 800 e uma difusão com B alto de 1400 além das sequências em perfusão e um pós-contraste então se você ver ao lado de cada sequência tem o tempo que ela levava então nós demorávamos 28 minutos para fazer o exame de próstata no início aqui não é mesmo ou seja para trocar de paciente de sala e tal tal mais ou menos 35 minutos por exame a gente ia demorar mesmo um pouquinho menos talvez bom progredindo com a aplicação seguindo a atualização do Pihads do ano passado que dizia que você não precisava mais fazer o sagital axial e coronal você obrigatoriamente deve fazer o axial e a outra sequência que é o sagital e o coronal você pode escolher nós eliminamos o coronal T2 a gente achava que não tinha muito benefício fazer o Pihads autorizava nós liberamos isso economizou tempo e depois se vocês forem olhar ao lado do axial T2 alta resolução ele já está com tempo menor e o axial de fusão com B alto também está com tempo menor por quê? os especialistas de aplicação da GE vieram aqui e melhoraram o nosso protocolo sem perda de qualidade então nós sentamos juntos na máquina e fomos ajeitando o protocolo e nisso nós conseguimos reduzir o exame que é uma redução muito significativa com o avançar do tempo com os início dos nossos trabalhos com o time de engenharia da GE eu tive o prazer de trazer o Eduardo Figueiredo para cá para quem conhece sabe que o cara é fantástico resolve qualquer coisa na ressonância e já de cara vocês podem olhar que a gente conseguiu abaixar os tempos aqui isso a máquina já fazia o que faltava era um ajuste fino na parte de software então a gente reduziu um pouco a qualidade do Sagittal T2 não muito não precisava a qualidade que tinha o Axial T2 alta resolução a gente manteve a qualidade conseguiu baixar mais de um minuto e a difusão no B pesado a gente conseguiu diminuir um pouco o tempo também então se vocês for ver o tempo de exame novamente caiu então a gente começou com 28 e agora está com o tempo muito menor bom avançando nisso o que nós conseguimos fazer com a introdução do MEDIC a gente cortou mais uma sequência não é mesmo então onde tem o MEDIC 1400 2500 vocês podem ver que tem 0 minutos por quê? porque essa sequência ela é sintética ela não existe fisicamente o que existe é uma extrapolação dos Bs de 58 para criar artificialmente um B pesado que é o que nós precisamos para avaliação da neoplasia de próstata então com esse artifício nós reduzimos se vocês lembrarem era quase 3 minutos o que tinha no exame do protocolo anterior que a gente adquiriu B então 3 minutos estão economizados e se nós partimos agora que é o que nós estamos estudando aqui para a ressonância biparamétrica da próstata que é onde você elimina as sequências com contraste e com perfusão nós conseguimos atingir um exame com 8 minutos e 55 segundos não é mesmo então veja nós partimos do exame de 28 minutos por um exame de 8 9 minutos isso é de suma importância para nós porque um exame de 30 minutos para o departamento ele paga a mesma coisa que o exame de 8 minutos então se nós conseguimos manter a qualidade e manter o diagnóstico poxa nós ganhamos se você tiver volume para isso lógico você ganha 3 pacientes em um lugar que você tinha um paciente só não é mesmo então tá as estatísticas do nosso serviço são 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 as seguintes nós trabalhamos com aparelho 1,5 tesla da GE um GE Explorer 16 canais e e todo todo o estudo foi feito em cima dele então o seguinte esses aqui são os dados do nosso serviço até hoje é o que a gente planilhou então nós temos um total de 1450 ressonâncias de próstata hoje multiparamétricas e com o médico o protocolo médico nós acabamos fazendo 376 ressonâncias de próstata eu queria que vocês atentassem para os números assim como não há diferença pelo menos diferença estatística significante entre os PHAD3,4 e5 não é mesmo e a quando usado o médico e quando usado os protocolos normais então mesmo com o médico acho que foi um número significativo de pacientes foi bom e não alterou o que a gente vinha fazendo no nosso serviço ou seja não houve uma mudança no diagnóstico por estar utilizando o médico não é mesmo eu gostaria de deixar claro também que os primeiros casos quase a metade dos casos foram feitos o médico e a difusão normal porque a gente estava comparando essas sequências então eu abria quando eu ia laudar o exame eu abria a difusão sintética olhava tentava achar a lesão e depois se eu não achasse eu tivesse dificuldade eu ia para onde eu tinha treinamento que era na aquisição com B natural com B400 adquirido eu falava a lesão está aqui e eu mesmo fui criando minha curva de aprendizado acho que não tinha outro jeito de fazer tá bom então essa é a nossa estatística para esse trabalho então tá a pergunta é o seguinte já que tem esse benefício do tempo tem prejuízo nas imagens do médico quando comparados com imagens que a gente adquiriu naturalmente na nossa experiência a conclusão é não tem prejuízo todas as lesões que foram visualizadas nas sequências com alto valor de B na difusão adquirida foram também visualizadas no B sintético como eu disse para o pessoal da GE a minha preocupação não era eu ter uma curva de aprendizado para conseguir aprender a ver o B sintético não a minha preocupação era eu fazer um B sintético e essa lesão não aparecer ou seja eu perder lesão eu tinha lesões no B natural e essas lesões não serem visualizadas no B sintético todas as lesões que foram visualizadas no B natural também foram visualizadas no B sintético então assim nesse aspecto não existe prejuízo quando você usa o MEDIC ou quando você usa a aquisição normal tudo bem? e existe diferença nas imagens entre o MEDIC e as adquiridas naturalmente? existem né? então assim benefícios na minha na minha opinião a gente ganha tempo na aquisição do exame o paciente fica menos tempo na mesa ele vai mexer menos vai ficar mais confortável pra ele nós temos menos contaminação T2 nas imagens do MEDIC com as imagens naturais vou mostrar alguns exemplos depois isso deixa a imagem mais soft uma imagem melhor de ver menos artefatos em pacientes obesos pra quem trabalha com ressonância ressonância de próstata sabe quando você vai fazer uma ressonância num paciente que é obeso quando você pesa muito o valor de B você começa a ter vários tipos de artefatos artefatos de dobragem a interferência da imagem isso prejudica a qualidade da imagem ora como você não adquire esse B de 1400 e você está extrapolando Bs menores que não fazem artefato é natural que você tenha menos interferência nessa imagem que você está produzindo sinteticamente então pra paciente obeso muito melhor na mesma na mesma pegada os pacientes que tem prótese de quadril onde nós usamos um B de valor alto o artefato de suscetibilidade magnética destrói mais a imagem no B natural do que no sintético e o quinto que é o óbvio conforto pro paciente eu preferiria ficar na mesa 8 minutos e ter um diagnóstico com diagnóstico do que ficar 28 é lógico se você for fazer com 9 e não fizer diagnóstico não adianta nada mas não é o caso tá bem e o que eu novamente na minha opinião que eu achei que é pior no médico entre aspas todos nós radiologistas estamos acostumados a ver o B natural então o ruim de utilizar o médico a parte ruim é que você precisa de treinamento pra acostumar seu olho com as imagens não é muito difícil assim mas é diferente o pessoal é pior é diferente não é mesmo então você precisa de um treinamento pra isso pra conseguir visualizar as lesões do mesmo jeito que você visualizava no B que você está acostumado a ver a vida inteira tá bem então vou pedir pro pessoal levantar uma enquete eu coloquei vários casos aí nossos aqui só tira por favor da frente da apresentação tem como por favor doutor você pode mover ele da frente da sua apresentação ah eu tenho que sair daqui pra fazer isso aqui tá vou deixar aqui embaixo pode mover e você move o pulse mesmo da sua tela é que no Mac conforme a apresentação não é possível nem mexer aqui bom mas quem tiver deixa eu só fazer o seguinte jogar pro lado aqui onde não vai atrapalhar ninguém acho que aqui não vai atrapalhar então mais à esquerda a gente tem as imagens de T2 as três imagens de cima são imagens em difusão com D pesado não estão as imagens com B com B de valor baixo não então se vocês quiserem voltar por gentileza eu tenho vários casos eu queria saber de vocês qual das três imagens de cima a imagem mais da esquerda é a imagem 1 a imagem do centro opção 2 e a imagem da direita opção 3 quais delas vocês veem com mais facilidade essa lesão prostática que está na zona periférica tá bom então esse caso é um paciente de 65 anos com PSA de 15 uma densidade do PSA de 0,33 uma densidade grande volume de prostato de 45 gramas e a lesão foi dada com pirrados 4 uma alta chance uma alta probabilidade de neoplasia prostática então essa imagem é o B natural essa é o B sintético ambas com 1.400 e esse é um valor de B sintético de 2.500 então fica você vê que a gente visualiza a lesão nos três não é mesmo e o diagnóstico desse paciente doutor você consegue ver na sua tela a enquete ela foi finalizada já tá deixa eu ver eu acho que eu tenho que sair da vixi agora travou a apresentação sem problema Caio você prefere você pode comentar da enquete assim como na sua tela deve estar melhor a visualização eu não consigo eu não consigo ganhou a opção 2 doutor Daniel 41% beleza B sintético 1.400 quais foram quais foram as porcentagens opção 1 32% opção 2 41% e opção 3 32% tá lá no próximo vamos assim essas são as imagens o diagnóstico desse paciente foi biopsiado veio um glissom 8 uma lesão uma neoplasia clinicamente significante com glissom 8 então vamos para o próximo caso um paciente de 74 anos com um PSA de 13 com uma densidade de 0,25 com um volume prostático de 51 gramas deixa eu só arrastar para cá para baixo e o nosso diagnóstico foi um PHAD 5 nessa lesão e novamente qual das três imagens de cima seguindo o mesmo critério vocês conseguem visualizar mais fácil a lesão cálcio na hora de finalizar só me avisa para eu ver as porcentagens olha lá opção 13% opção 2 69 esse aqui acharam opção 2 bem mais é bem melhor de se visualizar opção 3 18% então aqui nós temos um B de 1400 na imagem esquerda um B de 1400 sintético na imagem central e um B de 2500 na imagem da direita e embaixo a sequência de ADC comprovando que é uma restrição verdadeira de fusão então veja se você comparar a imagem do meio que é o B sintético com a imagem da esquerda que é o B natural como tem menos contaminação T2 eu acho que isso melhora o contraste da lesão então eu fico feliz o pessoal está vendo mais fácil no sintético e foi a mesma impressão que eu tive depois de ter um pouco de treinamento mas o pessoal está achando mais fácil comparando os 3 agora que bom uma coisa que se eu perguntar mas por que você está colocando o B de 2500 isso eu não tenho nada estatístico disso é uma desconfiança pessoal acho que talvez nós temos que estudar isso mas eu acho que essas lesões quando elas começam a aparecer em Bs mais pesados que esses Bs de 2500 eu acho que existe a possibilidade de elas serem lesões clinicamente significativas sabe mais probabilidade do que aparecerem só na difusão com 1400 por isso que a gente tem feito eu tenho comparado todos serão glisum 7, 4, mais 3 beleza então próximo caso paciente de 61 anos PSA de 9 densidade 0,26 volume prostático 0 perdão 37 gramas com 1 pihades 5 novamente onde vocês veem mais fácil beleza opção 8 opção 2 74 e opção 3 18 muito bem agora já estão meio viciados a ordem sempre a mesma mas não eu não me importo assim de vocês já saberem qual B é o que eu me importo é quem está votando olhar e ver se não eu vejo mais fácil nessa imagem e eu também concordo eu acho que a imagem que a gente vê a lesão com maior facilidade é a imagem central que é com B de 1.400 o resultado dessa desse desse nódulo prostático que foi um pihades 5 foi um glisum 8 e note que ele aparece bem na difusão com 2.500 com B sintético de 2.500 tudo bem então vamos para o próximo caso paciente de 76 anos PSA de 87 só um segundo PSA de 87 uma densidade de 1,9 muito alta e esse paciente em especial já tinha sido biopsiado algumas vezes com valores com resultado negativo na biópsia então mesmo esquema por favor votem qual das três imagens vocês veem o cá e tem o resultado já fechou aqui opção 1.6 opção 2.71 e 3.24 que bom então mesma coisa a opção da esquerda é um B natural e aqui são os B sintéticos pesados em 1.400 e 2.500 é bem importante para mim ver que realmente quem está assistindo está achando muito mais fácil ver o sintético porque isso corrobora a minha opinião com um radiologista como especialista essa é uma lesão super difícil de ver é uma lesão mesmo lá dando bastante exame vendo muito exame eu ainda tenho dificuldade até hoje na zona de transição acho super difícil e uma das coisas que eu acho que o medic me ajudou muito é nas lesões de zona de transição eu acho que ele deixa mais claro eu não sei por que a gente tem que procurar uma explicação para isso mas eu me sinto mais seguro olhando o medic que na zona de transição na zona periférica é mais fácil os dois B você consegue ver tanto o sintético quanto o adquirido você consegue ver a lesão e defini-la mas na zona de transição que já é mais difícil naturalmente eu acho que o médico tem ajudado bastante bom vamos lá era outro glissom 8 4 mais 4 reparem que também aparece no B sintético 2.500 só um segundo você pode retirar a enquete então próximo caso peraí pode colocar de volta por gentileza próximo caso paciente de 74 anos deixa eu só mover a enquete 74 anos PSA de 22 densidade de 38 volume 58 foi dado um pirrado 5 aqui no serviço esses casos de zona de transição a maioria deles quando foram separados foram separados por pacientes que já haviam sido biopsiados de forma randômica e as cegas e vindo com resultados negativos na biopsia esse é outro resultado que veio negativo na biopsia randômica foi realizada a ressonância foi vindo pirradas e aqui no serviço em casos selecionados a gente acaba fazendo biopsia por fusão de imagem Caio por favor tem o resultado da enquete olá já mesmo resultado opção 1 12% opção 2 76 e 3 12% tá bom então o caso de gliss 1 7 mas com 3 mais 4 eu não sei se vocês conseguem perceber mais as outras eram quase todas gliss 1 8 esse é um gliss 1 7 mas é um 3 mais 4 ela já não aparece tão bem na sequência com B sintético de 2500 é uma impressão minha nós temos que estudar mais isso mas é bom que fique essa impressão tomara que mais gente comece a tentar ver isso pra gente ver se isso realmente funciona tá bem então estão acabando os casos alguns exemplos que eu coloquei vamos lá paciente de 66 anos PSA de 10 uma densidade de 33 uma próstata de 30 gramas com um pirrado 5 do serviço fechou aqui opção 1 11% 2 76% e 3 13% não é mesmo então nós temos um gliss 1 3 mais 4 e ele aparece na difusão com B de 2500 mas você vê que ele aparece um pouco menos você enxerga menos do que no B sintético de 1400 mas isso é só uma uma coisa que a gente tá levantando o que importa pra nós hoje quando você vê essa lesão na zona periférica dessa próxima lesão extensa com provável infiltração extraprostática do tecido extraprostático numa densidade PSA elevada quando você vê essa lesão no T2 você vai pras difusões eu também me sinto muito mais seguro de falar no B sintético de 1400 eu consigo vê-la melhor do que no B de 1400 adquirido lógico que aqui a gente não consegue janelar quando você tá na sua workstation você janela faz você bem entender mas a minha impressão mesmo janelando é que o B sintético além de você visualizar todas as lesões que você visualizaria no B adquirido você visualiza elas de forma melhor no B sintético tudo bem? acho que é o último caso isso um pouquinho mais difícil então dei uma olhada e pronto não consigo botar fechou? pessoal esse caso é um pouco mais difícil é o clássico das perdas de biópsia porque é uma lesão que tá na zona de transição e tá no ápice prostático é o lugar mais difícil de você atingir nas biópsias a cegas por que que essas biópsias de zona de transição elas vêm muitas delas as cegas vêm negativa geralmente os pacientes já tem uma hiperplasia prostática associada ou seja uma próstata maior e pra quem faz intervenção aqui no hospital eu acabo fazendo parte das biópsias você sabe quando você coloca o problema retal e vai disparar a agulha essa agulha avança mais ou menos um e meio centímetro para o interior do parímpago prostático essas lesões de zona de transição geralmente elas ficam mais que um e meio centímetro da borda do reto onde você tá com a agulha então não importa o que você fizer você não vai alcançar a lesão e se você não alcançá-la você não vai conseguir fazer diagnóstico esses casos em específico a biópsia por fusão de imagem entre ultrassom e ressonância ajuda muito não é o tema de hoje mas sempre vale a pena comentar Caio por gentileza qual foi o resultado opção 1,12 opção 2,85 e opção 3,3% beleza então mesma coisa um paciente com glissom 3 mais 4 você já também não vê muito bem no B com 2.500 mas veja na zona de transição se você for olhar no B1.400 aqui mesmo janelando eu tive bastante dificuldade de enxergar já no B sintético eu achei muito mais fácil ver e pelo que o pessoal está vendo a grande maioria também achou mais fácil conseguir enxergar no B sintético no MEDIC tá bem então esse eu acho que é o último caso com 159 anos não temos o PIRADS dele um volume prostático de 58 tem uma hipoplasia associada com o PIRADS 5 aqui do serviço se tiver enquete pode colocar outro caso clássico de neoplasia de zona de transição no ápice na transição do ápice com terço médio outro caso com biópsias seguidas de próstata randômicas e as cegas que vinham continuamente negativo com o PSA do paciente ascendente porque todos os casos que estão usando transição aqui que eu separei são casos assim fechou aqui opção 1, 15% 2, 68 e 3, 18 beleza então novamente nós temos aqui e um outro glissom 7, 3 mais 4 não é mesmo? então eu também acho muito mais fácil no T2 aqui você consegue enxergar a lesão para ter um pouco mais de experiência ver mas a difusão te auxilia muito aqui lógico no Pihades quem manda na zona de transição é o T2 mas uma difusão que te ajuda salva muito o diagnóstico eu gosto sou super fã da difusão para zona de transição apesar de olhar de saber que o T2 quem faz o diagnóstico uma difusão bem feita auxilia demais num diagnóstico que às vezes você poderia deixar passar beleza? esse é o último caso por favor se vocês quiserem colocar a enquete um paciente de 71 anos PSA de 29 uma densidade de 0,4 e um volume de prostata 72 e um Pihades 4 está um pouquinho mais difícil de ver a lesão Beleza? Caio por gentileza deu aqui opção 1 3% opção 2 95 e opção 3 3% então é uma lesão de zona periférica a gente consegue enxergar no T2 um pequeno nódulo com baixo sinal um pouquinho irregular na sequência à esquerda é o B normal nosso B adquirido B sintético B de 2500 esse aqui é um exemplo muito bom de como fica muito mais fácil você tem um contraste muito maior no B sintético do que no B natural então nesse caso aqui fica bem fácil de você evidenciar a lesão uma lesão que às vezes pode passar despercebida uma lesão muito pequenininha e foi biopsiada essa lesão por fusão lesão com 5 milímetros a gente acertou o lugar da biópsia um glissom 7 uma neoplasia clinicamente significante beleza? então tá bom conclusões dessa apresentação que a gente fez com vocês conclusões do nosso serviço é que o MEDIC ele reduz o tempo de exame eliminando a aquisição das sequências de fusão com altos valores de B sem prejuízo a interpretação de imagem ou seja você diminui o tempo que você tem isso pro seu serviço pro nosso serviço pra qualquer serviço é extremamente importante lembre que nós começamos com um protocolo de 28 minutos e estamos com um protocolo de 8 minutos e 55 segundos então tempo tempo é dinheiro e tempo é máquina também tempo é slot de máquina a gente não pode se ater só a ser radiologista e querer laudar uma coisa super boa se a empresa que está fazendo esse exame pra você não vai pra frente ela vai quebrar e você vai ficar sem emprego não é mesmo? então o MEDIC ajuda essa redução do tempo sem prejuízo à imagem sem prejuízo ao diagnóstico menos artefatos por motivos que nós já explicamos menos artefatos em pacientes obesos e sempre prestar atenção na curva de aprendizado médio radiologista esse é o único ponto que eu acho que a gente tem que pegar de ressalva do MEDIC porque não é uma sequência que as pessoas estão acostumadas a olhar no dia a dia mas olha se você aprendeu a olhar num B natural e hoje aqui pra grata surpresa a maioria das pessoas que está assistindo acha mais fácil ver no B sintético acredito eu que seja até mais fácil aprender é só você ter um pouquinho de volume um pouquinho de atenção que eu acho que isso vai tende a ser muito promissor não é mesmo? bom é o fim da nossa apresentação muito obrigado a todos pela atenção obrigado doutor Danilo acho que a gente pode começar agora as perguntas e respostas a gente recebeu algumas aqui através do chat vou começar a ler Alex Silva pergunta boa tarde doutor poderia explicar a importância da multiparametria em relação a biparametria e a melhor forma de identificar lesões prostáticas sob o olhar técnico bom a ressonância multiparamétrica é porque ela possui múltiplos parâmetros que são três a imagem anatômica que é o T2 a imagem em difusão e o terceiro parâmetro seria a perfusão para que serve a perfusão hoje na ressonância magnética da próstata nas lesões de zona periférica quando você tem dúvida diagnóstica quando você está entre um pirrares 3 e um pirrares 4 se essa lesão tiver perfusão quente você eleva o pirrares dela para 4 ou seja ele é um desempate entre o pirrares 3 e 4 então você está ali com a difusão e com o T2 você está um pouco em dúvida você faz uma sequência de permeabilidade e perfusão essa lesão aparece uma lesão quente com contraste você fala opa tem o fator de desempate aqui então essa lesão que era para ser um pirrares 3 eu elevo ela para pirrares 4 né isso é uma assunção multiparamétrica e esse é o o valor da perfusão o que acontece na nossa experiência aqui depois de um tempo a gente viu que a perfusão não estava ajudando mais assim né a gente não fazia mais diagnóstico na minha opinião é muito melhor você confiar na difusão do que na perfusão tinha casos nossos que você tinha uma difusão meio menos você não estava acreditando tanto a perfusão vinha quente a biopsia dava alteração inflamatória né agora quando você tem uma uma lesão que tem uma difusão importante né tem tá bem restrita a difusão na grande maioria das vezes a biopsia ela vem positivo e ela vai ter perfusão positiva também não é mesmo mas olha se eu pensar que as que eu estou em dúvida a perfusão às vezes está me levando para um caminho que não é o melhor por que eu vou fazer né agrega tempo né que é como já falado pelo médico é um fator super importante para nós transformarmos a ressonância de próstata na macografia do homem então para isso acontecer a gente tem que ter um exame com tempo baixo agrega custo porque você né tá fazendo contraste o contraste custa o departamento então né lógico você pegar departamentos que cobram o contraste né que grande vai nos serviços privados e convênios acontecem isso beleza mas como você vai fazer isso por exemplo uma população clinicamente significante estatística significante como o SUS por exemplo que não paga né a nossa ideia é você conseguir fazer um exame que seja para a população inteira e mesmo com um ticket médio de SUS você conseguir fornecer uma ressonância diagnóstica para eles não é mesmo então assim você tem que pensar muito bem no que você está adicionando a mais no seu exame então ressonância multiparamétrica a diferença da biparamétrica é a permeabilidade a ressonância biparamétrica para casos de diagnóstico inicial a gente vê que não tem muita diferença assim sabe nós temos um estudo aqui dentro assim que a partir do momento que nós começamos a fazer os casos de ressonância biparamétrica não mudou demais assim o nosso diagnóstico não é mesmo então se você pegar as porcentagens de pirradas 3 e 4 quando nós fazemos todas as multiparamétricas e agora que nós estamos fazendo biparamétrica é praticamente igual muda muito pouco a nossa decisão de diagnóstico então a diferença da biparamétrica para a multiparamétrica é essa e para o diagnóstico assim eu prefiro confiar mais na difusão do que na perfusão nesses casos não é mesmo a pergunta é grande o final da pergunta era como e melhor forma de identificar lesões prostáticas sobre o lado técnico olha o melhor jeito de identificar uma lesão prostática é você ter um aparelho que faça um bom exame não adianta você ser um ótimo radiologista sem um aparelho bom e quando eu falo aparelho bom não me refiro aparelho 3 tesla eu acho que os aparelhos 1,5 tesla hoje conseguem fazer diagnóstico nós aqui trabalhamos no aparelho 1,5 tesla não em 3 e olhando para os trabalhos de fora que trabalham com 3 tesla não acho que tenha tanta diferença entre as nossas estatísticas e as dele lógico não estou dizendo que o aparelho 3 tesla não faz o exame melhor ele faz meu questionamento é se ele faz mais diagnóstico então óbvio você tem que ter um aparelho bom 1,5 3 se o seu 1,5 fizer um bom exame ótimo vai em frente e outro é um treinamento bem feito próstata é um não sei se a maioria das residências pelo menos eu quando eu fiz meu R3 não tinha muito só acabei indo para fora do país tinha um pouco mais mas não tinha então não sei se o pessoal tem muito contato mas das palestras que eu vejo do pessoal de São Paulo eles estão bem na frente do nosso eu vejo que eles sempre batem na tecla que para você começar a laudar você tem que ter um N de 50 sem exames para poder estar treinado então é igual tudo é um aparelho bom com um radiologista treinado beleza espero ter respondido suas perguntas bacana o Frederico pergunta aqui parabéns pela apresentação qual seria então a dificuldade do radiologista no diagnóstico sendo que o B sintético possui uma maior escala de contraste melhor definição de bordas estruturas que o B real então é a dificuldade Frederico não é como é que vou te explicar isso o meu medo era fazer uma coisa assim e você por falta de treinamento você não conseguia enxergar não se você pegar esse exame só fizer o medic só ele você não tem o B 1400 do lado adquirido para você comparar no começo eu pelo menos eu né as pessoas são diferentes eu senti um pouco de dificuldade no começo porque era uma imagem estranha a mim depois que você se acostuma ela você aprende a ver lesões nesse tipo de imagem eu concordo que é bem mais fácil tem melhor sinal tem melhor contraste a imagem é melhor você observa tudo mas eu acho que assim você começar você fazer a resumância de próstata está acostumado a um B adquirido ir direto para um B sintético talvez você sinta dificuldade em ver a lesão porque você não está acostumado a imagem mas a partir do momento que você se acostumou e a palavra é acostumar mesmo porque é só treinar o olho depois que você se acostumou a imagem é desse jeito aí com certeza é muito mais fácil eu pelo menos na minha experiência eu acho mais fácil ótimo o Noeta está perguntando aqui também espetacular apresentação e uso das ferramentas doutor Danilo muito obrigado além da produtividade esse tipo de approach tem grande relevância se pensar na saúde pública como o senhor enxerga essa adoção para demais instituições e como tem visto a adoção dessa desse método pelos urologistas nos últimos tempos tá vou responder em partes né pergunta grande qual é o nosso objetivo aqui hoje apesar de a gente estar no interior do Paraná e pelo DataSus nós somos o oitavo maior hospital do câncer do Brasil hoje né então a gente é escondidinho aqui não faz muita propaganda a gente trabalha bastante então o nosso objetivo aqui a maioria dos nossos pacientes aqui é de SUS mesmo né qual é o desafio é fazer um exame num tempo bom com uma qualidade boa que dê diagnóstico e que caiba num ticket médio baixo eu admiro muito o pessoal de São Paulo assim né vejo eles fazendo eu vou assisto as aulas deles na JPR todos assim mas infelizmente a realidade do Círio e do Einstein não é a nossa realidade do resto do Brasil eu não consigo cobrar num paciente privado aqui na minha cidade que é uma cidade relativamente rica no meu estado eu não consigo cobrar 1.200 reais uma ressonância dele não é mesmo e esse paciente carente ele não vai ter isso pra pagar nunca né por outro lado eu tenho uma empresa que precisa ter lucro a empresa precisa funcionar não é mesmo máquina bom até onde eu sei a GE não tá doando máquina pra gente ainda mas se quiserem começar agradeço mas por enquanto nós temos que comprar ainda e fazer essa máquina render pra empresa não é mesmo então a maneira de se fazer isso é você ter um exame bom com tempo baixo e eu a minha visão é que isso não é só pra próstata até na Radiographic saiu um artigo alguns meses atrás de um cara falando de radiologia abdominal que cada vez mais nós vamos fazer exames focados nós não vamos mais fazer um exame que era um exame de abdômen faz todas as sequências de abdômen não tem porquê se você tá pesquisando sei lá um módulo hepático tem algumas coisas que você não precisa fazer não é mesmo então assim pra você difundir isso que é o que é o nosso objetivo hoje oi tá funcionando ainda tá funcionando ela pode compartilhou o nosso objetivo hoje aqui interno e que é o nosso trabalho com a GE e hoje é desenvolver algo pra população mesmo na hora você veja hoje quantos por cento da população brasileira tem acesso a saúde suplementar é 22% e com essa crise agora vai piorar quem atende os outros 75 77% da população esses pacientes não fazem ressonância não fazem tomo os nossos pacientes do SUS aqui em Cascaviel hoje da oncologia nenhum vai pra cirurgia sem estar estadiado com PET-CT ou ressonância e veja nós fazemos muito SUS aqui então nosso desafio todo dia é fazer assim que isso dê resultado pro paciente e dê resultado pra empresa porque não é hipocrisia nenhuma você fazer o seu trabalho gerar lucro pra uma companhia que tá investindo em você você tem que pensar nisso sempre ora se você for fazer uma coisa muito boa de qualidade isso não render pra companhia a companhia vai quebrar aí você não vai fazer nada não é mesmo e quanto a aceitação pelos urologistas é um pouco difícil assim porque alguns deles interpretam que eles estão perdendo a propedeutica veja em todos esses estudos qual deles a gente falou em toque retal eu não vejo mais porque fazer toque retal eu acho que não adiciona muita coisa isso é parte da propedeutica do urologista isso é o que traz o paciente com urologista não é mesmo e muitos desses pacientes com PSA alterado quem faz a biópsia é o urologista que faz biópsia cegas então isso acaba é difícil quando você mexe no mercado alheio assim sabe principalmente do pessoal que é mais velho que é mais velho